Música E aí galera, está começando mais um programa Deta na Moral Todo sábado, seis e meia da tarde Aqui na sua TV Santa Cecília Está curioso onde eu estou? Não sai daí, rola abertura Música 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 Vamos falar uma coisa, agora a gente veio Lá da Fortaleza, como é que se chama ali a sede? Como é que se chama? É ali a sede da primeira brigada de atilharia antiaérea E ali é o nosso quartel Onde temos o general comandante Uma brigada que ela coordena Toda a atilharia antiaérea A nível Brasil E temos aqui a parte histórica Essa parte aqui é a parte que funcionou muito Na época da segunda guerra Música Esse daqui é um túnel Da segunda guerra mundial Sua arquitetura é alemã Ele foi projetado aí em 1934 Começou sua construção em 1938 E ficou pronto em 1942 Aí no ato da segunda guerra Quando o Brasil declarou guerra As potências do eixo Aí vocês estão pensando Cadê o túnel? Gente, dá só uma olhada nisso aqui Se liga Esse túnel aqui Ele tem 200 metros de comprimento Até o seu final E nos fundos ele tem 100 metros Em dois braços Divididos em 50 metros Que formam um T Dando assim o nome de túnel do tenente Túnel do tenente E aqui à direita Temos o nosso banheiro Utilizado na época Temos aqui A privada em louça A sua tampa Era feita em madeira Todo esse material Que está aqui Permanece intocado Aí desde o Isso Desde a sua época Apenas com pequenos Restauros de pintura Olha gente Eu vim aqui Bater um papo O Bueno estava soltinho Começou a gravar Ele está nervoso Não fica nervoso O Bueno Vamos lá Vamos embora Agora estou com um outro guia aqui Que é o Anthony Anthony É mais um segmento O túnel é subdividido Isso exatamente Eles ficavam aqui Na época de 1942 Cerca de 24 homens Ficavam aqui Em cima Fazendo o trabalho Fazendo a guarnição Da entrada de Santos Vocês podem perceber Que aqui tem um fogão Da época Tá de 1942 Temos aqui materiais Mas muitos materiais Foram levados Tá bom Você lembra Vocês tem informação Qual era a comida Que era servida Não é Não tenho informação Algo de feijão Um brasileiro Deve ser Vamos lá Próximo ambiente Bom Eu fiquei espantado Isso aqui Os computadores Na época Acredito Não é Bueno Essa sala aqui Ela caracteriza Hoje o que seria O computador moderno Hoje em dia O que nós fazemos Com poucos cálculos Utilizando o computador Aqui era feito Por cerca de 15 homens Bom É que tem uma mesa Que tem umas réguas Que faz o primeiro cálculo Isso Essa daqui É a nossa prancheta De tiro Ela é responsável Pela angulação Do buzeiro A direção Que ele vai virar Então aqui Primeiramente É dado a grosso modo O primeiro disparo E aí poderíamos ver Depois vamos Depois vamos aqui Isso Isso É o equipamento top De linha Que temos Que temos aí Que temos aí Na segunda guerra mundial Essa parte aqui Seria a mais tecnológica Da época Da segunda guerra Inclusive Os nossos obuzeiros Aí Reutzer Krupp Era um aparelho De ponta Da artilharia de costas Do Brasil Nessa época Bora conhecer Vamos embora Bueno Vamos para outro ambiente Vamos lá E é bom enfatizar Que isso aqui Está aberto Para visitação Não é isso senhor Está aberto Está aberto É simples Basta o interessado O visitante Nos encaminhar um e-mail E avisando Qual a sua necessidade Quantas pessoas são A gente agenda E aí o Rogério Aqui está com umas minhocas Na cabeça Para fazer uma corrida É uma promessa Que a gente está correndo atrás Para realizar isso aqui É Nós temos uma Caminhada ecológica Planejada Sempre para o finalzinho Para o segundo semestre Esse ano Ela irá ocorrer No dia 26 de novembro E a gente já está Na correria Estamos em campo Atrás de apoio Atrás de patrocínio De modo que a gente consiga Fazer uma bela festa E que a gente consiga Também divulgar esse local Que é sensacional E esse traje Que eu estou usando aqui Com muita honra Pois é o traje histórico O traje que os militares Da época utilizavam E eu sei que agora Você sente um pouco Do peso da farda E vai imaginar um pouquinho O que aqueles soldados Naquele momento Viveram dentro desse túnel Momentos de agonia O Brasil naquela época Sofreu Tivemos alguns navios Brasileiros afundados No Nordeste Então eu tenho certeza Que o jovem O militar em geral O capitão O tenente Todos que estavam presentes Nesse túnel Viveram momentos De extrema ansiedade Então naquele momento No momento de guerra O mantimento A alimentação E outras coisas Eram encaminhadas Para a Inglaterra Para os Estados Unidos E o porto de Santos Era um porto de saída Então aqui com certeza Era um local Muito visado E que com certeza As pessoas aqui Não Elas imaginavam Que a qualquer momento Poderia acontecer Um ataque Então Eu imagino que o psicológico Aqui De quem trabalhava Era viver Sobre uma enorme tensão Bom, Bueno Nessa escuridão toda aqui Onde está indo agora? Estamos vindo aí Para o nosso elevador social Ele dava acesso direto Ao bunker Onde era feito Toda a observação Do primeiro cálculo Para depois descer Aqui de volta Ao túnel Onde era levada A câmara de tiro Era corrigido Afinado Naquela sala Que a gente estava Isso Naquela sala Que nós estávamos Então esse cálculo Era afinado E depois ele voltava Aqui para esse elevador E subia diretamente Lá para o nosso Posto de observação O cara tinha que estar Com preparo em dia Corre aqui Volta aí cara Sim, o físico militar É muito bom Então Nos preparamos aí diariamente Com treinos físicos Então todo militar Ele tem que ter Seu vigor físico E um estado perfeito Segue a viagem Bora Bora, Bueno É, Bueno Entrei aqui E já senti um cheiro De diesel Um gerador aqui Isso, aqui é um gerador De energia Ele gera cerca de 50 kW de força Bem poderoso Para a época E desde 1942 Até 1951 Que foi a época Que essa usina chegou Não tinha energia Nenhuma no nosso túnel Então a energia elétrica Esse avanço Só chegou aqui Na época de 1951 Como é que era Na época então Na lamparina Isso, no lampião Utilizavam-se lampiões Aqui para iluminar Todo o ambiente Essa usina aqui Ela é responsável Por fornecer energia A todo esse ambiente A todo esse túnel Então tudo aqui Funcionava através Dessa usina Inclusive Essa usina Chegou em 1951 E o nosso forte Devido a essa data É o último forte Ativo Na segunda guerra Construído no Brasil Bom, aqui é o posto De comando Onde o capitão Assunção Que era o comandante Da época Dava as ordens Aos seus subordinados Vem cá, Buena A gente só pegou ele Pra pegar Ô, Buena Cara, corta, corta, velho Pelo amor de Deus É lógico que aqui é enfermaria, né? Fala um pouquinho desse lugar Aqui é a enfermaria Onde eram tratados Os pacientes Com casos mais graves O cara tá a se empolgar Isso aqui, velho Com casos graves, né? De acidentes Pernas quebradas Braços Ou coisas do tipo Aqui você está deitado Em cima de uma padiola, né? Que no caso Seria uma maca de campanha Uma maca de guerra Como as macas Tem rodas pequenas Numa pedra Facilmente Você, na sua posição Voaria longe Isso Aqui, essa padiola Temos as rodas maiores, né? Como se fossem Aros de bicicleta O que facilitaria muito No deslocamento Onde poderíamos passar Tranquilamente por cima de pedras Você sentiria um grande desconforto Porém, não seria arremessado Aqui atrás Temos o uniforme da época, né? Quando a pessoa Ficava baixada, né? O soldado Pra destoar Desse nosso uniforme Que estamos usando Era colocar esse uniforme azul Que destacaria o doente da tropa Cara, é a primeira vez Que eu faço uma entrevista deitada Bora pro outro ambiente, gente Valeu Bom, aí a gente fica pensando Lá tem os Vogo canhões, né? Que não são canhões São hubozeiros A gente vai explicar isso Já já pra você A diferença entre o outro Aí você fica pensando Como é que essa munição Chegava aqui É o que ele vai falar agora Bem, aqui em cima A gente tem Tem quatro elevadores de munição Cada munição pesava Cerca de 300 quilos 300 quilos É, pra auxiliar eles A movimentação dentro do túnel Eles carregavam essas munições Por esses trilhos Que vocês podem ver aqui em cima Esses trilhos Eles dão a entrada Ou saída dos paióis E com a ajuda De um carrinho Eles colocavam Nesse elevador E esse elevador Ele subia cerca de 30 metros Até o observador Um buzeiro que tem lá em cima Igual o senhor disse E como é que funciona? Isso aqui é na mão? É elétrico? Não, é elétrico O gerador Ele mandava energia pra cá O maquinista aí A elevação da munição lá pra cima Agora temos de caminhada Mais uns 300 metros A gente chega no observatório Então vambora Bom, o programa na moral Continua aqui na Fortaleza dos Andradas No Guarujá Eu acho que eu estou sendo repetitivo Nessa matéria De tanto que eu estou convidando as pessoas É porque realmente aqui É muito legal Bueno, saímos do túnel E esse aqui é um canhão? Não, não é um canhão, né? O buzeiro ele tem o seu tiro parabólico Ou seja, ele dispara de cima para baixo O seu tiro E o canhão não Ele tem um disparo retilíneo Então essas são as diferenças Características do canhão para o buzeiro E aí, vem que chega aqui Bueno Ali a saída do elevador Então que a gente mostrou lá embaixo Que tem aqueles trilhos no corredor Que traz a granada pro elevador E aí saia aqui em cima, é isso? Isso, ali temos a nossa saída de munição O que que acontecia ali? Ficava um carrinho disposto, né? Com seus militares para auxiliar A granada rolava ali Eles colocavam em cima do carrinho Encaixava-se no buzeiro E com o soquete de munição, né? O socador Era empurrada pra dentro do buzeiro Para poder realizar o disparo Bueno, a gente chegou aqui Mais um buzeiro Como é que funciona? Porque esse aqui As engrenagens ainda não funcionam, né? Isso Ali temos a culatra do nosso buzeiro, né? Onde entrava-se a munição Sua granada aí Como eu disse lá na frente, né? Com cerca de 350 quilos Também temos a nossa engrenagem funcional, né? Que faz a rotação do nosso buzeiro Então ela que dá a direção Pra onde o tubo do buzeiro E a sua carcaça Irá girar Pra poder efetuar o seu disparo E agora o observatório, enfim? É, agora faltam apenas 49 degraus, né? Pra gente chegar no ponto mais alto Onde fica o nosso observatório E é dali que o buzeiro explicou Que dava o primeiro tiro O observatório via onde cair esse tiro Se era esquerda, se era direita E corrigia, voltava pro elevador É, no ponto do observatório Ali os militares eram especializados Na observação, né? Na chegada, na observação De qualquer ameaça Que poderia se aproximar Do canal do Porto de Santos Então O militar naquele momento Ele era muito treinado, né? Na operação do telêmetro Que era o aparelho que ele utilizava Pra realmente Pra identificar Qualquer ameaça E além disso Tentar avaliar a distância E a direção de aproximação Dessa ameaça Pessoal de casa Gostaria de convidar vocês Para conhecer um ponto turístico fantástico O Forte dos Andradas Localizado na Praia do Monduba Que fica ao lado da Praia do Tomba O nosso forte Tem mais de 2 milhões de metros quadrados De mata atlântica preservada Que é protegido por nós Do Exército Brasileiro Aqui no nosso forte Temos o túnel Que está preservado aí Da época de 1942 E todo o equipamento Utilizado pelos pracinhas brasileiros Da Segunda Guerra Aqui é o posto de observação Construído pelo tenente coronel João Luiz Monteiro de Barros E qual a altura que a gente está aqui agora? Agora passou nos 250 Depois dessa escadaria Passou bastante Estamos bufando já um pouquinho Eu estou bufando Aqui o visitante Ele já chega com a língua lá embaixo Realmente aqui O cansaço já bateu E a gente percebe Que na época Dá até pra ver os navios na barra ali Talvez na época Não tivesse essa vegetação toda Não, não, não Na época essa vegetação realmente era limpa E aqui a gente tinha um campo de visão Praticamente aqui De toda a entrada da Baía de Santos Então quem estava no observatório Ficava de pé Utilizando ali o seu telêmetro Para realmente observar Tudo que passava aqui à sua frente Era um trabalho em conjunto Tanto com a Fortaleza dos Andradas Quanto Itaipu na Praia Grande Sim, sim Com certeza Então cada organização militar Tinha na época O seu setor de tiro Então esse setor de tiro Era aquela área Que ele vigiava e protegia Bom, agora pra encerrar Não podia deixar de entrar no observatório E ter a visão Que se tinha na década de 40 Vamos lá Bom, galera O programa Amoró Vai ficando por aqui É um programa prazeroso de fazer Eu gosto dessa área Gosto do militarismo Já voamos com a Esquadeira da Fumaça Já mostrei a Fortaleza de Itaipu E dessa vez Vim mostrar pra vocês Aqui do litoral O Forte dos Andradas No Guarujá Vem conhecer esse lugar Agradeço a todos Rogério Meu amigo Major Canoísta Corredor Ciclista A todos os participantes dessa matéria Até o Bruno Até o seu Odair Seu Odair um abraço A Lenin fazendo os bastidores Então, gente É o seguinte Pergunta Amoró Vai ficando aqui Até a semana que vem Se Deus quiser Ele há de querer Amoró E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti